Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Plenalta, mais um vídeo com um convidado especial. Hoje eu tenho o Vini Weizmann comigo, o cara do MTGC, né Vini? Como é que você tá, Vini? E aí, tudo bem? Tô bem, cara, tô tranquilo. Campeão gaúcho, não com uma bela atuação. O Vini que é meu camarada aí, ele também é muito fã de futebol, assim como eu, então a gente vive conversando sobre isso. Mas na real, na real, eu não chamei o Vini hoje pra gente trocar uma ideia sobre Flamengo versus Grêmio. A nossa ideia hoje aqui é sobre Commander, porque o Vini aí é um dos produtores de conteúdo que eu mais, que eu conheço, né? Que mais é apaixonado, viciado. O que mais, Vini? Pelo Commander? Louco! Pode ser bem sincero, nos últimos anos, Commander é igual a Magic pra mim, assim. Sim, tipo, lógico, exagerando bastante, né? Porque eu ainda tenho um deck de Pauper e gosto muito de jogar limitado. Mas, assim, de deck construído mesmo, eu só tenho jogado Commander por muito tempo e uma outra vez Pauper. E você já tá batendo a casa de quase 30 Commanders, não é isso? Isso, com 27. Na real, são 26 prontos pra jogar e um que eu preciso trocar o Sleeve ali, mas... Entendi. A casa tem pra 27. Sim, entendi. E, assim, só pra gente começar esse papo, porque, assim, qual que é a grande ideia dessa conversa? Olha lá, mostrando ali. Qual que é a grande ideia dessa conversa? Por que eu chamei o Vini aqui? Porque, ultimamente, nas minhas lives, nossas lives lá na Twitch, né, a gente tem entrado muito em pauta a conversa sobre Stepples. Eu tenho feito algumas montagens de deck ao vivo com vocês, inclusive, semana passada, eu montei um Zur, né, The Encantress, que, com o objetivo de não ser um deck apelão e o mais budget possível, e a galera, tipo, curtiu, me ajudou bastante aí, e a gente tá jogando todo sábado, né, os mesões aqui no canal. E qual que é a grande discussão que sempre tá surgindo? Ah, você tem que botar as Stepples em todo o deck, e ter Commander Stepple, ter Stepple no Commander, é uma coisa positiva, é uma coisa negativa, é uma coisa que tanto faz, neutra, ou não. Então, por isso que eu trouxe o Vini aqui, pra gente trocar uma ideia. Mas, assim, Vini, a primeira pergunta, existe Stepple no Commander ou não? Pra caramba, nossa, é um formato cheio de Stepple, até porque não tem como um formato que leva cartas da história inteira do Magic não ter Stepple, né, é impossível, né, não tem como, mas, assim, tem, com certeza, alguém vai me dizer que só o Ring não é, que o Commander Tower não é, né. Exatamente. Por que que a gente tá falando sobre isso? Porque, às vezes, quando a gente pensa sobre Stepple, a gente tá pensando em formatos competitivos, né, Vini? Por exemplo, quando você fala assim, ah, quais são as Stepples do Modern, quais são as Stepples do Legacy, normalmente são formatos, Stepples do Pauper, normalmente são formatos competitivos, normalmente são formatos que tem campeonato. Existe o Commander competitivo? Existe o Commander X1? Existe. Eu não sei se o Vini é muito fã disso, eu, particularmente, já falei aqui no canal, falo na minha live o tempo todo, eu não sou fã de Commander competitivo, pra mim, Commander é o formato mais casual e que traduz o Gathering do Magic perfeitamente, né, Vini? É, eu sempre, eu costumo dizer que Commander competitivo nem faz sentido com a ideia do formato, né. Não que, assim, cara, se tu quer jogar Commander competitivo, joga, tá ligado? Tipo, essa é a beleza do Magic, todo mundo tem um jeito de jogar e nenhum deles tá errado, nenhum deles tá certo. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa que eu querer ir pra um torneio de modern com uma lista completamente aleatória e reclamar que todo mundo faz netdeck. Não, cara, todo mundo faz netdeck porque todo mundo quer ganhar, então se tem um deck melhor, vamos pelo melhor, né. No caso do Commander é o contrário, no Commander as pessoas querem se divertir. Então, ao mesmo tempo que tu tá indo pra um torneio de modern, Guionir, Pauper, T2, enfim, tu tá indo com o objetivo, claro, de ganhar, a diversão tá em tentar ganhar, no Commander não. No Commander tu tem um objetivo coletivo, é uma coisa mais coletiva, né. O objetivo não é necessário ganhar, mas em todos se divertirem. Essa é a grande diferença dos formatos. E é por isso que eu sempre faço essa cara que eu fiz antes quando me falam de Commander competitivo. Pra mim não serve. Agora, lógico, que se tu quer jogar, cara, as cartas são tuas, façam o que tu quiser na tua vida. Só seja sincero na hora que tu vai começar a jogar com uma pessoa dizendo, ó, meu deck é competitivo e eu vou combar no turno 3 se ninguém fizer nada. Perfeito, maravilhoso. Isso é muito importante, galera. Sempre ter uma noção de qual é o poder do seu deck e sempre avisar pros seus amigos qual é o poder do seu deck pra não haver uma mesa desequilibrada. Mas você tocou num assunto que eu achei muito interessante que é o netdecking. E quando a gente fala de Stepple, eu acho que muito disso que tem é treinado ao netdecking. Por exemplo, o exemplo do que aconteceu nessa semana, eu queria montar o deck de Zur. O que eu fiz? Eu entrei lá no Google e coloquei Zur, The Encounter, EDH, que é, enfim, vem mais sites em inglês e tal. E aí, normalmente, eu uso o EDH Rack, o EDH Rack, que é um site muito bom. E ali você tem uma lista de diversas cartas que ele vai te dar, que são as cartas mais utilizadas, mais comuns. As Staples, isso não quer dizer que você tenha que pegar aquela lista que o EDH te dá e montar a lista perfeitamente igual. Não é isso, Vini? O EDH Rack, pra mim, funciona muito como um agregador de ideias, né? Tem pouco eu vou ver uma carta ali que... Poxa, não tinha pensado em nada dessa maneira e realmente é da hora, sabe? Às vezes, não. Às vezes, eu vou abrir o EDH Rack e vou achar cartas que eu vou usar aquelas mesmas. Às vezes, eu vou usar cartas parecidas. Às vezes, eu nem vou abrir o EDH Rack, entendeu? Então, até porque depois eu quero entrar um pouco mais no meu método de deck building pra Commander. Mas eu acho o EDH Rack uma ferramenta maravilhosa por ele não dar uma lista pronta. Que é uma coisa que me incomoda muito com o Commander, entendeu? Boa, perfeito. Mas a gente dá recomendações, não listas, entendeu? Isso já é um bom passo, ao meu ver, assim. Sim. Olha, eu quero vir aqui com outro vídeo com o Vini num futuro bem próximo. Se vocês quiserem ver esse vídeo, deixem nos comentários aí embaixo. Porque eu também quero muito trazer ideias pra quem tá ou começando no formato ou quem já tá no formato há um tempo, mas nunca se aventurou em montar o seu primeiro deck. Então, Vini, eu quero trazer num futuro bem próximo um vídeo mais elaborado. Mas quais que seriam, assim, as dicas básicas, basiconas mesmo, suas, obviamente. Porque também tem muito disso, né? Tem muito da questão pessoal. E quanto mais experiência você vai ganhando, mais visões e opiniões diferentes você vai tendo. Mas na sua opinião, na sua visão, experiência aí, como que você monta? Quais são as bases aí? As coisas básicas pra se montar um deck de Commander? Eu tenho um vídeo no canal do YouTube do MTG. Sei que tá paradinho, mas tem um vídeo lá que fala um pouco sobre isso, tá? Um pouco mais detalhado. Mas, pra ser um pouco mais sucinto, o meu tipo de deck building, ele depende de uma coleção um pouquinho maior, tá? Porque eu jogo desde os meus sete anos, então isso acaba culminando em toda uma coleção, né? Então, é book, sim, é book, mas eu vou chegar lá. O primeiro passo, sempre que eu abro uma lenda, seja ela boa, ruim, incomum, comum, mítica, rara, enfim. Eu boto ela no mesmo lugar da minha pasta, que é uma área final da minha pasta, onde tem todas as lendas vagas, né? Porque tem 27 delas aqui, ó. Mas o resto, eu tenho essa parte da minha pasta. Então, ah, vou montar um Commander novo, tá? Beleza. Vou montar um Commander novo, pego minha pasta, abro na parte das lendas. Encontro a lenda que eu quero. Beleza. Próximo passo é, eu folhei minha pasta, que é onde eu tenho as cartas mais valiosas e melhores, invariavelmente, que eu tenho. E vou separando o que eu quero. Daí eu pego 38 lendes, que pra mim é a contagem média de lendes que vai ir. Às vezes tu tira, às vezes tu coloca, mas normalmente 38 atende. E já separo 38 lendes básicas e boto nos protectors. Eu já tinha separado 100 protectors antes. Então, já tenho quantos slots eu tenho. E daí eu vou montando com as cartas que eu separei e vai faltar ainda alguma coisa. Daí eu vou procurar os books que eu tenho, né? Que daí vai depender da coleção. Pra achar coisas naquelas cores que vão ter sinergia. E vou ir preenchendo. Às vezes não tem a melhor sinergia, às vezes não tem. Eu normalmente faço decks que já saem sem só ringue, por exemplo. Porque eu não tenho um estoque limitado de só rings. Que não é uma... Eu sempre falo isso. Apesar de ser uma carta que é impressa todo ano, em toda coleção. Todo deck pré-montado vem com só ringue. Não é uma carta barata, né? Não, não. De 10 a 15 reais eu tenho 27 decks. Se eu fosse... Eu pensei só ringue, tá? De 27 decks. Então, né? É uma graninha que tem só em só ringue. Eu tenho só ringue de GP e de Reviser. Porque comandeiro não pode ver um brinque. Mas assim, o que acontece é que eu faço... Esse é o meu método básico pra montar deck. Aham. Porque o legal do comando pra mim é a descoberta. Sim. É tanto a minha coleção, quanto eu pegar uma pasta ou abrir um booster e eu tenho lugar pra qualquer coisa, entendeu? Aham. Então, assim, às vezes um upgrade do meu deck é basicamente um booster que eu abri, abri uma carta que eu nem lembrava que existia. E eu olhei, pô, isso aqui encaixa em tal deck. Eu vou lá e mexo no deck. Normalmente, esse é o upgrade que eu faço. Ou então é uma troca aleatória que eu fiz no... Tipo assim, abrir uma pasta sem nenhuma pretensão. Eu não tenho um antilist. Nunca... Tipo, só tive quando eu tentei jogar competitivamente. Então, eu não tenho uma wishlist. Então, eu vou abrir a... A pasta de alguém. E eu vou, assim, ó. Sangue doce. E eu acho umas coisas que eu nunca imaginava, sabe? E é assim que eu gosto de fazer meus decks, tá? Se tu é iniciante, vai pelo pré-montado. O pré-montado tem um preço. E se tu sentar pra jogar, vai dar pra jogar. Vai dar pra brincar. Sim, sim. Perfeito. E, querendo ou não, os pré-montados vêm recheados aí de estépolos, né? Vamos citar algumas estépolos, só pro pessoal entender mais ou menos o que a gente tá falando. Às vezes a galera... Às vezes pode ser... A gente fala estépol, quem joga muito tempo já vem na cabeça todas, né? Mas às vezes o pessoal tá começando agora... Ó, por exemplo, o que que vem na minha cabeça? O Sol Ring, que eu acho que é a maior de todas. Eu, inclusive, ô Vini, acabei... Esse final de semana acabei de tirar o Sol Ring do GP do meu comando de fractures. Então não tô mais rodando com o Sol Ring no meu comando de fractures. Temos aí a famosa... Temos aí a famosa torre de comando, né? Que também vem em todos. Mas suponhamos que você monte um deck monocolor. Tem necessidade de vir uma... De você botar uma torre de comando no seu deck? Vai ser um... É parecido com um teneno básico, só que sem poder buscar com o Terramorphic Expense e o Evolved Wilds. Isso, exatamente. Outros tipos, né, de estépolos que a gente pode dizer são as Pedras de Mana. Então... Cinete. Cinete, Esfera do Comandante... Aquele outro que adicionou... Acho que custo dois. Adicionou qualquer. Você pode pagar um, sacrificar e comprar uma carta. Porque... Mindstone. Mindstone, perfeito. São Pedras de Mana. Pedras de Mana também são muito... Normalmente são muito importantes, muito interessantes. Mas aí... Mas aí voltamos. É obrigatório? Não é obrigatório. Não é? Por exemplo, se você tá jogando de verde... Ah, normalmente quem joga de verde quer rampar. Quer pagar aquele... Aquele alcance de Kodama na 3. Que é... Exatamente. Um Harrow, quem sabe. Enfim. Diversas cartas aí que você tem... Que você pode considerar as Tepples do verde, né? E tem até algumas cartas que às vezes são até meio carinhas. E que você acha que às vezes ela até... Por exemplo, ela é específica de um arquétipo. Mas não. Elas são tão boas, tão boas. Que por exemplo, se você tá jogando naquela cor... Você usa aquela carta. Exemplo. É aquela... O elfinho, quando entra, você busca... Você pega uma carta do seu cemitério pra mão. Eternal Witness. Eternal Witness. Eternal Witness. Hã? Testemunha eterna. É, gente. Pra nome eu sou péssimo. Desculpa. Ainda bem que o Vini tá aqui pra me ajudar. Eternal Witness. Se tu tá jogando de verde... Não importa se você tá, tipo assim... Num... Num arquétipo de mexer com o cemitério... Cara, Eternal Witness é sempre uma carta boa, não é? É valor puro, né? É valor puro. Só que Eternal Witness, você vai lá ver o preço. E justamente por conta desse valor, você não vai comprar sem... Sei lá, eu nem tenho noção de contar agora. Mas eu duvido muito que esteja a menos de 15, 20 reais. Duvido muito, assim. Ela nunca baixa de 20. Eu tenho duas. Uma abrindo um booster e a outra eu comprei há muito tempo atrás. Aham. Mais barato. Aham. E com relação ao que o Vini falou de você comprar comandos pré-montados, Eu não sei se você tem esse costume, Vini, mas eu desde 2016, eu acho, ou 15, quando eu comecei a jogar, todo ano eu compro um comandê pré-montado. E aí, é isso que o Vini tá falando. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu voltei a jogar lá em 2016, 2015, 2016, eu tinha já uma pool bem antiga de cartas, mas não podia dizer que também era uma pool maravilhosa. Era mais ou menos o que o Vini falou. Era uma bookzada, né? Tipo, algumas cartinhas legais, mas nada de muito valor. Algumas interessantes até pra jogar no comandê, mas nada de muito, nada de step, nem nada disso. E ao longo dos últimos anos, como eu fui pegando um comandê todo ano, então acaba que agora eu tenho aquela minha pool ali, aquela minha quantidade de saw rings, minha quantidade de grevas faiscantes, que é a outra carta que também sai toda coleção de comandê e nunca fica barata, né? Eu tenho uma só que eu tenho um booster semana retrasada. Caraca! Eu jogo comandê de 2013, tá? Foi a primeira greva que eu tive. Ó, se a gente for pensar em azul também, é difícil ver um deck de azul. O Vini tem bastante deck azul, né? É difícil ter um deck azul que não tem counter também, né? É, tá, counter spell ou até alguns counters... Negate, né? É, não, eu acho que o principal step azul que todo comandeiro pensa na hora que tu fala step azul é Cyclonic Rift, né? Nossa, é verdade! Perfeito! Então a gente não tem por que não jogar, né? Não tem. Basicamente é uma carta muito forte, então eu tomei um Cyclonic Rift triste nesse último final de semana jogando com overload, né? Mas é aquilo, Cyclonic Rift, você precisa botar em todo o deck azul? Não vou te dizer que precisa, mas é bom, é bom. Só que você vai ter a grana pra ter uma Cyclonic Rift pra todo deck azul seu, por mais que você tenha uma só, porque normalmente tem muito comandeiro que faz isso, né, Vini? Eu não sei se você costuma fazer muito isso. Tipo assim, exatamente, tipo, eu tenho uma step que é muito cara, que é o Cyclonic Rift. Eu tenho três decks que é azul, eu tenho um W, um Esper e um UB. Irmão, eu tenho aquele meu shieldzinho, slot free, que toda vez que eu vou trocar de deck, Cyclonic Rift vai dentro deles. Não tá errado, tá? Não, não. É um tipo de jogar. Eu não gosto porque, pra mim, parte da graça do Commander tá em completar os decks do jeito que deram, entendeu? Aham, aham. Aguarde como que se deram. Se eu não tenho a carta, eu tenho que me virar e descobrir uma outra carta e botar no lugar. Só que eu também entendo completamente quem faz isso, sabe? Porque, pô, que nem eu, eu tenho um monte de deck, eu devo ter dos 27, cara, se não metade perto disso azul, eu teria que ter muito, muito Cyclonic Rift. Não, o cara tá caro barato, não. Aham. Agora, falando sobre Stepples baratas aí, uma que vem na minha cabeça, se você tá jogando de deck de duas ou mais cores, é o Evolving Wilds, Terras em Devos Envolvimento, né? Terramorphic Expense, que é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. São duas cartas aí que, pra quem não sabe, elas são terrenos que não fazem nada, só tem a habilidade de sacrificar e você procurando seu Grimório por um terreno básico. Então, eles não são tão, com o Power Level tão avançado como, por exemplo, os Fat Lens ou outros tipos de Lens que nós temos aí, utilitárias no Commander, que vão te rampar ou te buscar cartas, terrenos de tipos específicos, né? Mas são cartas que são o quê? Centavos e que, com certeza, se você tá jogando de duas ou mais cores, vão te ajudar aí, principalmente se você tiver montando o Commander um pouco mais budget, né? É, não, e assim, eu vou ser bem sincero, eu tenho uma coisa que andou acontecendo, principalmente com youtubers gringos, que foi a galera falando que não era pra jogar Lens que entram no campo viradas. E eu acho, assim, muito tem a ver com o paradigma de vida do mediqueiro gringo, né? Que pra ele só há sentido, mas assim, não entra nessa vibe aí, portão, game Lens, tudo isso não vai te deixar tão pra trás, assim, no Commander. É, então, cara, portão, game Lens, pen Lens, a pen Lens andou encarecendo, né? É. Essas Lens que entram viradas e não fazem nada, ou que entram viradas de final de vida, elas são maravilhosas, assim, usem, usem porque vai viabilizar pra ser mais deck. É aquilo, eu pensei muito nisso nesse último deck que eu tava montando. Se você não tem a necessidade de fazer o seu Commander rápido, se você não tá jogando com deck agressivo, se você não tem a necessidade de fazer o seu Commander rápido, dificilmente numa mesa casual, numa mesa de amigos, com o Power Level equilibrado, dificilmente você vai ter essa necessidade que o que o Vini tá falando, de chegar e fazer Land na 1, na 2, na 3, tudo em pé, entendeu? E depois, quando for pro turno 5, 6, pra lá pra frente, aí que fica menos, né, obrigatório ainda esses terrenos entrarem em pé, né, Vini? Sim, e assim, os jogos de nível, naquela escala de 1 a 10, os jogos de nível 6 pra baixo, vão chegar a níveis que não vão importar mais se a Land entra virada ou não, e assim, às vezes o cara fala, ah, mas é melhor então tu botar uma Land básica. Cara, às vezes não, às vezes o cara não tem acesso a Shockland, entendeu? Shockland é caro, então deixa o cara botar um portão, porque senão acaba inviabilizando também o formato, né? Até os próprios templos, né, que eles entram virados, mas te dão aquele power up, a power up de poder olhar o da acidência, né, olhar do teu, se quiser, deixa ou não, ou bota no fundo, até isso mesmo, acaba encarecendo um pouco, por ser um poderzinho a mais que tem o terreno, né? E por ser jogável em T2, né, até eles terem impressão em T2, eles estavam bem mais baratos. Exatamente, exatamente. Bem, mas Vini, tem alguma última sugestão ou dica pra essa galera que às vezes tá muito preocupada em montar, nossa, ô Vini, esse final de semana teve uma pessoa que tem me acompanhado muito aí nas lives, né, e ela falou que tava com um budget, se eu não me engano, acho que é 150, 200 reais pra montar um deck, só que falou que o deck tinha que ter, acho que era um Teferi e um, sei lá, alguma outra carta assim, Estepa o azul, que eu fiquei assim, quepa, pra que, como assim, você já tá começando assim, tipo, totalmente desequilibrado, né? Você tem um budget desse tamaninho, só que você tem que botar uma carta que ele é desse tamanhão aqui. Tem alguma dica pra galera, enfim? A gente fez em live uma vez, já faz tempo até, tem que fazer mais uma vez, montando ao vivo, na loja mesmo, comprando um deck inteiro por 150 reais, né? E deu certo, foi um deck da Bruna e da Gisela lá. Nossa, maneiríssimo. Com influências fortes de Vinícius Arcângelo, tá? Mas assim, a minha dica é começar devagar e ir crescendo o teu deck ou tua coleção com o tempo. Eu acho que tu não precisa ter o melhor deck agora, essa é a graça do Commander, o Commander me fez reviver a época que eu me apaixonei pelo Magic pela primeira vez, que era essa época de descoberta. Então aproveita a descoberta, dá esse up no teu Magic que além da competitividade, além de tu ter cartas e um jogo maravilhoso, tu tem também uma descoberta infinita, porque são muitas cartas. Então assim, que nem às vezes a Command Zone, que é um lugar onde se faz muito Stepple existir, né? Tipo, Vedal Kenora, não era Stepple até eles começarem a falar de Vedal Kenora ali. Eles também fazem alguns episódios falando sobre cartas que não são famosas e que eles estão jogando, que eles estão curtindo. E isso são descobertas que eles fazem do nada. Então, se permita descobrir a próxima Stepple, então, sabe? Porque até pouco tempo o Vedal Kenora não era tão caro quanto ela é hoje e ela era tão boa quanto ela é. Então, se permita olhar o teu book. Eu amo raras e míticas de 50 centavos. Nossa, sim. Amo, 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 amo. Eu lembro uma vez que eu comprei de um amigo meu um monte de carta e ele falou assim, e era de fora, né? E daí ele falou assim, cara, tu já me pediu 10 cartas e até agora não valeu a pena o frete. Daí eu disse, é assim que eu faço. Cara, essas raras e míticas de 50 centavos, de 1 real, de 2 reais, elas normalmente são cartas com efeitos bem bacanas, bem divertidos, mas que não são fortes pra competitivo. Mas se tu botar numa mesa, provavelmente elas vão mudar o rumo do jogo. Então, também presta atenção nessas raras, nessas baratas. O que eu faço pra descobrir cartas novas quando eu tô comprando, é ao invés de comprar cartas com uma lista, ou se eu tenho uma ou outra carta específica que eu quero, eu vou lá comprar uma ou outra carta que eu quero, daí na mesma loja eu clico lá naquela funcionalidade, todas em estoque, e daí eu vou vendo tudo que tem em estoque, sabe? Às vezes eu pulo pra uma outra página pra não ficar preso também no ar, né? Eu acabo descobrindo muita coisa que eu nem sonhava que existia a um preço barato e que faz diferença nos meus jogos. Então, é uma dica também que eu posso dar. Além de olhar o teu book, é olhar o book das lojas, né? Perfeito, perfeito, cara. Muito bom, muito obrigado pelo bate-papo. Eu tô, cara, eu tô assim me reconectando com o Commander agora, né? Por incrível que pareça com esses tempos aí de pandemia, a gente não podendo jogar junto, que pra mim é o que mais me atrai no Commander, mas a gente acabou jogando os Commanders à distância, né? Os Commanders aí via Discord ou via outros aplicativos e que nos aproximou. É incrível, né? Então, a gente que às vezes não tinha essa oportunidade, tinha a oportunidade de às vezes estar junto uma ou duas vezes por ano, amigos de longe, né? Agora a gente quase todo final de semana ou toda semana aí tem a oportunidade de estar junto através do Discord e outros aplicativos jogando. Vini, meu querido, muito obrigado. Antes de a gente encerrar esse vídeo, esse bate-papo, fala pro pessoal sobre o teu projeto, tanto na Twitch, né? Nas lives de Commander, quanto o teu projeto de podcast pro pessoal te acompanhar. Bom, eu falei aqui várias vezes os meus 27 decks, da forma que eu monto o deck, se tu quer entender melhor e ver como eles funcionam na vida real, toda sexta-feira às 8 horas ou se a internet do Ralf atrasar um pouquinho mais, mas normalmente vai ser às 8 horas, a gente joga um Commander lá no twitch.tv barra mtgcpodcast, mtgcpodcast, tudo junto. Beleza. E a gente joga lá lives com um convidado novo toda vez, inclusive, Thiago, tua presença é requerida pra gente fazer a noite das mil cadenas, porque tu tem uma cadena e todos os outros têm cadenas também. Caraca, isso vai ser engraçado demais. E a gente faz às vezes lives temáticas, como a gente fez uma vez de borda prateada, tá lá no canal da Twitch ainda. Então tem coisas bem legais lá e toda sexta a gente sai com alguma coisa nova. Sempre eu, Ralf e Volney e um convidado. Além disso, o principal projeto que eu faço de Magic, que eu quero que vocês deem uma chance pra mim, é o mtgc, o podcast, como o link da Twitch sugere, que é um podcast que visa entender o Magic como fenômeno cultural. A ideia do podcast inteiro é falar de Magic sem falar muito da mesa de jogo e sim do que cerca a mesa de jogo. Tem episódios que eu chamo de ponto doc, que são um documentário onde eu faço uma pauta mais investigativa. Tem episódios de conversa, tem episódios de entrevista, que inclusive tem com o Thiago, pra galera que curte o Thiago. Então tem no Spotify, no Deezer, em todas as ferramentas de agregadores de podcast. É só procurar mtgc e se não achar pode botar mtgc, enfim. O Magic como fenômeno cultural. Sai todo sábado e sempre com uma pauta nova. E espero vocês lá também. E agradecer ao Thiago aí pela oportunidade de dizer que o Commander foi o que me trouxe alegria de novo em jogar Magic, mas pra mim foi isso. Então jogue o que te fizer feliz com o Magic. O importante é que cada um esteja feliz com o jogo. E não é o meu jeito de jogar, nem o teu que é o certo. É o de todo mundo. Então, desde que a gente esteja se divertindo e alcançando os objetivos que a gente tem com o jogo, todo mundo tá bem, todo mundo tá show e é nóis. E é com essa mensagem maravilhosa que a gente encerra esse vídeo. Não esqueçam, se vocês curtiram esse vídeo aí, já deixa o like. Deixa, obviamente, aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam com a gente ou se vocês discordam de alguma coisa, escrevam aí. Eu quero trazer mais participações aqui de amigos. Mais vezes o Vini pra falar sobre o Commander aí com a gente. E se vocês chegaram até agora e ainda não são inscritos no canal, obviamente não deixem de se inscrever pra não perder nenhum conteúdo novo. Beleza? Eu vou deixar os links do Vini aí na descrição ou pinado no primeiro comentário. Se eu esquecer, me cobrem, tá, Vini? Se eu esquecer, me cobra lá depois. Eu posso comentar também, daí tu pina o meu comentário. Pode ser também. Ótimo, então. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.